Olá a todos, estamos aqui no centro da Vila de Montalegre, bem cá em cima, no Norte de Portugal. Isto atrás de mim é o quiosque do sótão, dedicado à animação turística e entretenimento aqui no Conselho de Montalegre. Estamos inscritos no Turismo de Portugal, temos o selo Clean and Safe e, portanto, soubemos adaptar-nos a esta pandemia e estamos preparados para, quando regressa a normalidade, proporcionar a todos os visitantes de Montalegre, do Conselho de Montalegre, todo o tipo de atividades, passeios a cavalo, passeios de barco no Alto Rabagão, que é o lago artificial maior do Norte de Portugal. Temos também caminhadas noturnas, ambientadas naquilo que é a Sexta 13, o grande cartaz turístico de Montalegre. Temos também passeios todo o terreno, temos caminhadas temáticas para oferecer, temos a caminhada com o pastor, em que se pode ir com o gado e com o pastor para o monte, temos a caminhada com o apicultor para conhecer também o processo das abelhas, das colmeias, do mel. Jogos tradicionais, aqueles jogos que já nos esquecemos, ou ainda não, mas quase, em que jogávamos na nossa infância, que os nossos pais jogavam e que nós ainda mantemos aqui na terra. Temos também o Scape Town, que é uma espécie de escape room, mas aplicado à vila de Montalegre, com enigmas e com desafios para as pessoas decifrarem. E o quiosque está mesmo no centro de Montalegre, como disse, em frente ao pavilhão multiuso, e tem, numa das fases, para além de toda a informação que tem das atividades, numa das fases tem os bocados de Montalegre, que é o quê? É uma máquina de vending, onde temos, em vez de ter sumos ou doces, ou qualquer tipo de pastelaria, temos produtos regionais, temos ervas e chás medicinais de Vila de Paradiso, temos mel de barroso, temos presunto de Montalegre fatiado, temos compotas, também regionais, e artesanato e souvenirs para levar. Portanto, fico ao convite para nos visitarem aqui bem no centro de Montalegre. Tchau, tchau.